Um dos melhores momentos aí, Noreg, o amigo de casa vai perceber, aquele que não viu o jogo com a gente o tempo todo, o número de chances que o São Lourenço teve, que poderia ter ganho o jogo, mas o Corinthians acabou sendo eficiente, né? É, o jogo foi... o São Lourenço foi melhor do que o Corinthians na maior parte do tempo, principalmente na etapa inicial. E criou muito mais situações do que o Corinthians. O jogo estava desenhado para uma vitória do São Lourenço por desempenho. Houve um momento em que o empate estava caindo do céu para o Corinthians. Mas quando apareceu a chance de ganhar, o Corinthians está numa fase espetacular, o Corinthians que é um time que tem muita confiança na sua capacidade e muita frieza para definir, o Corinthians definiu. E o Corinthians em alguns momentos, principalmente no comecinho do jogo, né? A defesa estava mal posicionada, estava com muito buraco, a marcação não estava legal. Foi se acertar, mas no final do primeiro tempo. É, e na segunda etapa voltou bem melhor. Mas foi um Corinthians longe de ser aquele time que impõe o seu ritmo de jogo ao adversário. Foi um Corinthians mais espaçado em campo. Não foi aquele Corinthians compacto que deixa o adversário sem muita condição de criação. Todo mundo elogia o Corinthians por ser um time que se defende muito bem, que dá pouca chance ao adversário. Nesse jogo ele deu muita chance para o São Lourenço. É que o São Lourenço não teve competência para fazer. O Tite teve que fazer uma alteração forçada no intervalo, porque o Renato Augusto sentiu uma pancada no tornozeiro e foi substituído. Ele colocou o Christian, e que ajudou um pouco a dar uma consertada na marcação, né? O Ralf estava sobrecarregado. A chegada do São Lourenço, principalmente pelo lado esquerdo do seu ataque, com o Más, com o Romagnoli, com o Branco, Branco, perdão, dava muito trabalho para a equipe do Corinthians. O Ralf não estava dando conta. Aí trouxe o Elias, depois colocou no segundo tempo o Christian. O Renato Augusto, na pancada que sofreu do Bufarini, teve que sair do jogo porque ele não estava conseguindo encaixar um ritmo legal. E, nas circunstâncias, esse é o bom trabalho do treinador. Ele tem que fazer a leitura do jogo, perceber o que está acontecendo, tentar dentro do jogo corrigir. O Tite corrigiu, no segundo tempo a equipe melhorou muito. Você achou que funcionou a escalação do Mendoza como substituto do Emerson? Ele que também saiu contundido, né? Não, não foi um grande jogo do Mendoza. Ele teve uma lesão que parece ser muscular. Mas ele me parece, Milton, um jogador muito para ser aproveitado somente em velocidade. Ele é um jogador que tem um repertório menor que do Emerson. Para o jogo de hoje, o Emerson teria sido muito mais eficiente do que ele. Porque o Emerson volta, ele pega a bola, ele faz uma função de meio campo, ele dá aquela segurada, espera o time chegar, o Mendoza não. É aquela jogada apenas, pegar e sair em velocidade. E se o Jadson não teve uma participação tão brilhante no jogo, ficou meio sumido e tal, o Elias compensou o Danilo de novo, um jogador muito importante para conduzir um pouco aquele prender de bola do Corinthians, né? Sim, o Jadson foi muito mal no primeiro tempo, melhorou bastante na segunda etapa. O Danilo, taticamente fora da sua posição, se sacrificando pelo time, jogando como um